Fala aí pessoal, essa segunda-feira é dia 21 de setembro de 2015 A bruxa está solta quando o assunto é Skype Se você tem o Skype e usa bastante, vai ver que o status seu aí fica tentando conectar Às vezes fica online, às vezes Sky, todo mundo offline Mas dá pra enviar mensagem de texto aí Se você procurar aí, não é um problema aí no seu computador Não precisa ficar nervoso, bravo, nada É um problema geral Eu também achei que era um problema só no meu computador Até que eu conversando com alguns amigos aqui nos comentários do mesmo problema Busquei aqui, pessoal, no Twitter E encontrei várias pessoas aqui falando do problema com Skype, Skype Hip Aqui se você buscar com a hashtag Skype no Twitter Você vai encontrar bastante pessoas aqui do mundo todo Em espanhol, inglês, comentando aí a respeito da queda do Skype que é mundial Então, se você está com Skype aí tentando conectar E está todo mundo offline, não se preocupe Não é um problema aí no seu computador É um problema mundial no Skype Tenha paciência que acredito que o serviço deve normalizar no decorrer do dia O problema, aproveitando, tem acontecido aí desde de manhã Desde essa manhã de segunda-feira aí Para usuários do mundo todo, ok? Então é isso aí, pessoal Se você está comprando no Skype também Deixe seu comentário aí embaixo do vídeo Se gostou das informações, dá um joinha E, claro, assine o nosso canal Que a gente sempre está publicando bastante dicas interessantes para o seu dia a dia Valeu? Abração, pessoal E até a próxima Tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau